Olá, boa noite queridos ouvintes, aqui quem vos fala é o professor Edomar Cunha, mais uma vez estando ao vivo nos estúdios da Nova Mensagem, para o nosso encontro tradicional, segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, você tem um encontro marcado com a saúde, e nesta hora, quando são 20 horas e 3 minutos, eu estou aqui te pedindo licença para te fazer companhia no seu rádio a partir de agora, para entrar na sua casa, entrar no seu aposento, você vovô, vovó que já se recolheu para o quarto, está na hora de descansar, mas você quer ouvir uma palavra de saúde ainda nessa noite, chegou um momento, você que ainda está na rua, que ainda não chegou em casa, ou você que trabalha no turno da noite, muitas pessoas na indústria trabalham à noite, em muitas empresas, nos hospitais, os profissionais da saúde, os bombeiros, os policiais militares, os motoristas de ambulância, os motoristas de ônibus, e os porteiros, os vigilantes, que estão ligadinhos conosco, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes de Sorocaba e região, de Votorantim, de Salto de Pirapora, de Ibiúna, de Piedade, aos ouvintes de, aqui dessas cidadezinhas, é para o lado aqui da Castelo Branco, Itu, Salto, né? Aos ouvintes de Indaiatuba e até a região de Campinas, muita gente nos acompanhando, os ouvintes aqui de Tatuí, Cesário Lange, de Boituva, de Iperó, aqueles que já conhecem esse programa por indicação de amigos, de vizinhos, aqueles que estão chegando agora, conhecendo pela primeira vez esse programa, eu quero dizer para você que esse programa é um programa diferenciado no rádio brasileiro. O objetivo desse programa é trazer toda a verdade sobre a sua saúde. muitas vezes doa a quem doer, muitas vezes mexe nos teus hábitos de vida, faz você suspirar na cadeira. E aí, enfrento ou não enfrento? Encaro ou não encaro esta nova proposta? Depende da tua vontade. Depende da tua decisão. Se você quer ter saúde, se você quiser colher resultados diferentes dos resultados que você vem obtendo até agora na tua vida, na tua saúde, eu estou aqui para te propor um caminho diferente, uma proposta diferente, que vai mexer com teu estilo de vida, mas vai te devolver a saúde. Esta é a minha proposta. E eu fico tão feliz de atender pessoas, ouvintes do rádio. Hoje eu atendi um senhor que veio de São Paulo aqui para ser avaliado, trazido por familiares que moram aqui. Mas esses familiares ainda não me ouviram no rádio, disseram que ia ouvir hoje. Mas indicado por outras pessoas que já me acompanham no rádio. E eu fiz a avaliação e quando eu termino a avaliação, eles estão rindo. Rindo é por quê? Para quem não sabe, eu sou iridologista. Avaliamos as pessoas pela iris. Também sou nutricionista. Trabalho com terapias naturais há quase 30 anos. E quando eu termino a avaliação, eles se olham e começam a rir. Por quê? Porque a gente não contou nada, que coisa interessante. O senhor é poderoso. Eu digo, não, não tem poder nenhum. Isso é uma ciência, gente. Qualquer pessoa pode estudar essa ciência e exercê-la. Tem regras de interpretação, né? Tem base científica. Mas eles acharam interessante que o que eles foram lá, eu bati em cima. E mais cedo um pouco, eu atendi uma outra senhora. E quando eu cheguei no olho dela, que olho bonito, sabe? Eu brinco comigo mesmo, me dá uma santa inveja. Uma estrutura compacta, uma estrutura muito forte, uma hereditariedade muito boa. Mas a cabeça dessa senhora parecia uma rede de fios elétricos desencapado e o vento balançando e dando faísca dia e noite. Eu até dei uma olhadinha na orelha se não estava derretendo a cera do ouvido. Porque eu brinquei com ela que ela estava fritando o cérebro. E ela disse, é isso mesmo. E aí eu fui dizendo pra ela o que que tinha? A cabeça, o emocional, travada, rígida e segurava tudo pra dentro. O intestino dela apertadinho, espasmódico, cheio de estreitamentos. E eu coloquei três letras na ficha dela. Primeiro eu coloquei ansiedade, depois coloquei constricção e depois coloquei SIC. C-I-C. SIC. E mostrei pra ela e ela, o que que é isso? E eu disse, constipação intestinal crônica. E ela disse, nossa, tu tá me convencendo. Porque ela era com o pé atrás. Eu disse, a senhora está com o pé atrás. E ela disse, não, não é só um pé, é os dois pés atrás. Toda desconfiada, sabe? E aí eu tinha escrito na ficha dela, retenção. E aí na conversa ela disse, ah, eu tenho muita retenção. Eu digo, mas olha aqui, ó, tá escrito. Ela foi conferir pra ver se era verdade. Tava ali, retenção. Aí ela vibrou. Pô, mas como é que você sabe tudo isso? Então o olho revela. Mas não, eu disse pra ela, não é importante a avaliação. Importante, eu disse pra ela, é a proposta que eu vou lhe fazer agora. Ela estava lá em busca de emagrecimento. Ela estava lá em busca de diminuição do peso, mas tinha vários outros problemas de saúde. Eu não trato doença. Quem trata a doença é o médico. E eu trato a saúde, a pessoa como um todo. E aí vai melhorar o todo da pessoa. E eu fico feliz quando as pessoas me dão um voto de confiança. Um voto de confiança pra natureza. Um voto de confiança pra medicina natural. Deixa a natureza cuidar de você. Deixa a natureza lhe tratar. Ok? Olha, muita gente já está me acompanhando aqui, ó. Você pode me acompanhar. Você pode interagir comigo. Pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp do programa. Anote aí, por favor. 15 9 8 1 18 5 6 5 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 6 5 5 5 5 me assistindo pela live no Facebook, curte aí, compartilhe essa live com os seus amigos, se inscreva no nosso canal do YouTube e fique por dentro de todas as informações que são importantes para a sua saúde. Olha só, Maria Cis, boa noite professor, que alegria! E aí ela pergunta qual é o assunto de hoje, e aí na live já está ali com o título, já está ali o tema. Ah, agora que eu vi, disse ela. Josilene Tuani, boa noite professor Edomar, Deus abençoe mais essa noite. Seu Ozono, boa noite professor Edomar, um ótimo programa. Leandro Moca, boa noite, ligadinho conosco. Quem mais está ligadinho conosco? Mande o seu alô aqui para nós, mande, né, mande uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o que que esse programa já fez na sua vida? O que que esse programa já mexeu com você, já mudou na sua vida? Dê o seu depoimento aqui, deixe registrado o seu depoimento, tá? Malu Perim, boa noite amigo, estamos na escuta, por favor. Passe novamente o nome da Goji Berry, Goji Berry, Goji, G-O-J-I, Goji Berry, B-E-R-R-Y, é a frutinha para infecção urinária, ok? Quem mais? Quem mais? Tá? Vamos fazer assim, antes de, hoje eu vou mudar, né? Diz que a gente tem que fazer coisas diferentes para não envelhecer, né? Tipo, vai para casa todo dia no mesmo caminho, muda o caminho, vai por outro caminho, vai por outra rua, você é destro, come com a mão direita, algum dia resolve mudar, come com a mão esquerda, tenta comer com a mão esquerda, entrar em casa de costas, faça uma coisa diferente, e a gente sempre tem deixado os ouvintes que querem falar no telefone, para meio do programa, para o final, pois agora a primeira coisa, vou abrir o telefone da nova mensagem, já está aberto, 33 18 9307, quem liga de fora de Sorocaba? Zero operadora 15, 33 18 9307, boa noite! Boa noite, professor! Tudo bem, dona Darcy? Graças a Deus, tudo bem, estou um pouco ressecada, professor! É, a água de linhaça, dona Darcy, continua, não, mas continua tomando a água de linhaça, ela é um lubrificante, ela não tira a fome, não, foi outra coisa, é, não, ela lubrifica o seu intestino, ou então faz assim, ó, deixa a linhaça de molho à noite, e de manhã, e mais, e deixa também umas, umas quatro, cinco ameixas secas de molho à noite, de manhã, de manhã, a senhora bate as ameixas com a linhaça e a água tudo junto, e mais uma colher de mel puro, mel silvestre, isso, e daí, é, bate isso aí, e isso vai lubrificar seu intestino, vai estimular seu intestino, não, daí, 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 faça o seu café da manhã, bate o mamão junto, bate uma fruta junto e come de manhã, ok? Valeu? Isso, e daí, bate a semente com a água, mais ameixa e mais uma fatia de mamão de manhã, umas duas, umas duas colheres de linhaça, tanto faz, tanto faz, tá bom, valeu, boa noite, o seu já colocamos, o outro é o José Vieira, né? Beleza, beleza, 33189307, alô, boa noite, com quem que eu falo? Marlene, é a primeira vez que liga? Ah, sim, então, olha só, é, dê pra ela uma colher de sopa, devido? Vinagre de maçã, não de supermercado, né? Vinagre de maçã, uma colher de sopa num copo de água, cada vez, três vezes ao dia, fantástico pra baixar a glicemia e, ao mesmo tempo, regula o estômago, dá disposição pra ela, ok? E outra coisa, é, ela já toma água de Ibirá? Não. A água de Ibirá, só ela, mais uma, uma, uma mudança na alimentação, na maioria das vezes, já regula a glicose. Isso, claro, ah, mas dá um jeitinho de levar uma vez por semana pra ela, tá bom, minha amiga? Tá bem, tá bem. Tá, dona Marlene, né? Sim. Valeu, obrigado pela ligação, dona Marlene. Nada, obrigado, senhor. Boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem que eu falo? Meu nome é Roseli. Roseli, baixa um pouquinho o seu rádio aí e me acompanhe só pelo telefone. Ah tá, deixa eu, agora você tá melhor, né? Isso, olha só, é a primeira vez que nos liga, Roseli? Não, já liguei todos os dias, eu ouço o programa. Sim. Eu me atendo, eu sei o que que passa por aí. Maravilha, e o que que eu posso lhe ajudar hoje? Então, meu marido já faz uns 20 dias, sabe a parte branca do olho? Sim. Tá ficando bem vermelha, principalmente à noite. Ele tem ciência alta, né? Eu não sei se esse perigo por causa disso. Pode ter alguma relação. Tá ficando bem vermelha a parte. Pode ter alguma relação. Então, tem que tratar a microcirculação dele. A esclera, que a gente chama a parte branca do olho, ela é um espelho da circulação e do fígado. Então, tem que cuidar a circulação. Eu aconselharia até aquela frutinha que agora há pouco, a pessoa perguntou aqui, a frutinha aquela goji berry. É comer, assim, dois, três punhados de goji berry, ajuda a trabalhar a microcirculação da visão. Ah, entendi. Tá bom? Então, comer o fio do dente. E fazer uma cura do limão também ajuda a trabalhar a fluidificação do sangue. É, e as frutinhas, assim, ela mesmo sem molhar? Come seca ela, mastiga a frutinha seca. Ah, tá ótimo. Tá bom? Colocamos o seu nome aqui? Isso, Roseli Cristina. Valeu, Roseli. Uma boa noite. Boa noite. 33 18 9307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem? De Indaiatuba. De Indaiatuba. Como é que é o seu nome? Vamos ver aqui. É o Santista. Ah, é o Santista. É o Santista. Tá bom, seu Santista. O que é que eu posso lhe ajudar? Isso, então eu vou lhe dar uma dica. Olha só. É cloreto de magnésio. O senhor já sabe, né? Ah, já tá tomando. Isso. Vitamina D3. Beleza. Vitamina D3. Mas não tá perdendo. Não tá perdendo. Eu não sei o seu programa. Tá bom. Olha só. Vitamina D3. Olha só. Vitamina D3 pra ela. Olha. Tá? E outra coisa, outra coisa muito importante. É... Aqui no consultório eu sempre indico um composto nutricional que trabalha muito bem articulação, coluna, desgaste, osteoporose. O nome desse produto é Powermaker. Não, a gente tá escrito no produto da nossa sorteia, hein? Claro. Santista. Eu sou muito amigo do Marcelo. Marcelo tem a loja aqui em Zatuba. Maravilha. Eu quero conhecer ele pessoalmente, hein? Olha, é um carinho muito legal. Ele é muito religioso. E o senhor quer colocar o nome da Dona Zilda também? Isso. Então tá. É o Santista e a Dona Zilda. Beleza. Então tá. Uma boa noite. Igualmente. Valeu. 33189307. Alô, boa noite. Tudo bem? Oi, Edith. Aproveita e faça. Lecitina de soja granulada pura. Uma colher de sopa misturado no café da manhã, outra no almoço e outra no jantar. E também, e também muito chá de camomila. E outra coisa, outra coisa. Então falta a lecitina granulada. Liga lá no consultório que a secretária lhe orienta. Ah, tá bom. A senhora já tem o telefone lá, né? Sim. 33261747. Valeu, Dona Edith. Valeu. Boa noite. Maravilha. Rápido. 33189307. Boa noite. Boa noite. Com quem que eu falo? Com a Bianca. Ah, é a Bianca novamente. A Bianca... É, você já ligou uma vez aqui, né? Sim. Ligou, acho que foi anteontem. Isso. É, tô lembrado. E você liga pra... Pra saber o que que... É, vamos lá. Se não tem cólica forte. Cólica, cólica menstrual? Isso. Olha só, vou te dar primeiro um alimento. Um alimento. É o melão, melão amarelo. Bater o melão com semente e tudo, sem coar e tomar diariamente os dois a três copos de melão batido com semente. E agora, agora anote aí um produto que é fantástico pra área de cólica feminina. O nome do produto é FEM. F de faca, E de eu, M de mulher. FEM. FEM. Ele é um pó, uma colher de sopa, três vezes ao dia, com água. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Posso deixar teu nome aqui também, Bianca? Pode. Pronto, obrigado pela ligação. Boa noite. Tchau. Olha que tá corrido, hein? 33 18 9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem que eu estou falando? Ah, é a... É a dona... Do... 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 Brigadeiro Tobias. A dona Severina. E daí, dona Severina, o que que eu posso lhe ajudar? Ah, eu... Põe na mão no... No sorteio. No sorteio. Pronto. E mais alguém? É, é. Cátia e Michele. Cátia e Michele. Isso. Tá bom? Tá bom. Valeu. Boa noite. Boa noite. Um abraço. É... 33 18 9307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô. Alô. Alô, tô falando. Eu também estou lhe ouvindo. É, eu queria pedir que eu for o nome da minha filha no corteio. Como é o nome dela? É Rosana Regina. Rosana Regina. Nossa. Pronto. E o seu nome? Meu nome é Renato. Reinaldo. Renato. Ah, Renato. Pronto, já colocamos. Obrigado, professor. Aguarde até o final do programa. Com certeza. Valeu. Boa noite. Boa noite. Mais uma ligação. E aí, senão não vai dar tempo do resto, né? Alô, boa noite. Boa noite. Com quem que eu falo? Cacilda. Cacilda. A Cacilda que já ligava antes aqui? Sim. Tudo bem, Cacilda? Tudo bem, Cacilda? Quanto tempo, né? Não sei lá que às vezes eu vou dançar. Não vacia, foi difícil. Eu não vou dançar. Tá bom. E daí, minha amiga, o que que eu posso lhe ajudar? Ah, eu tô um pouquinho assim, minha amiga não tá intelecta, mas eu tô com muitas coisas, o que eu falo, e depois, e isso eu tô sentindo que eu tô bem melhor. Olha só, eliminou o leite da sua vida? Sim. O leite, os derivados de leite, o açúcar, só isso aí já melhora a questão das alergias. Isso. Claro, claro. É, olha só. Eu vou... Claro, pois é, desapareceram. É, ela tá agressando muito que o filho mora aí em Natal. Isso. 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 Maravilha, fico feliz. Sim, né? Fico feliz. Tem que aparecer lá no consultório uma hora pra gente bater um papo. É verdade. Posso colocar, posso colocar seu nome pra... Pode, pode. Então, vamos lá, né? Deixamos seu nome registrado aqui. Tá? Eu ando com um pouco de insônia. Tem alguma coisinha que eu possa fazer também? Insônia. Lá no consultório, a gente indica aquele floralzinho bem conhecido com o nome bonito. Dorme bem. Dorme bem? É, dorme bem. Se a senhora juntar... Se a senhora juntar dorme bem o calmo, ágla, a senhora vai ter um sono muito tranquilo à noite. Dorme bem. E o outro é calmo, ágla. Calmo. Ágla. A-G-L-A. Ágla. Isso. Isso é ágla. É, dá... Calmo, ágla, tá bom? É, dá no consultório pra gente... Isso, tá bom, dona Cacilda? Obrigada. Obrigada por ter aparecido e dado notícias. Igualmente. Boa noite, boa noite, né? Olha só aqui, ó. O Neudi Bortoncelo escreveu... Escreveu... Olá, professor Estona Escuta. Bom programa para todos. O que o senhor sugere para acelerar o metabolismo? Pessoa que o metabolismo é lento, aí ela não consegue emagrecer, nem come muito, por exemplo, e não consegue emagrecer. Se não for hipertenso, Neudi, ralar gengibre cru todo dia na comida, ou então ralar um pedaço maior de gengibre, colocar a noite toda dentro de um litro de água e durante o dia vai tomando aquela água de gengibre macerado para acelerar o metabolismo, uma colher de canela em pó pela manhã para ativar o organismo também, tá? E depois os reguladores endócrinos, hormonais. A solução de Lugol é muito importante para ativar a tireoide, ativar o metabolismo do corpo como um todo, ok? E... Olha só, antes do assunto da noite. Já vamos entrar no assunto da noite. Mas está chovendo de mensagens aqui no WhatsApp do programa. Olha só, vamos lá? Vamos lá, vamos ver quem que já deixou mensagem aqui? Então vamos lá, devagarinho, começando pelo começo. É... Olha só, só um pouquinho. Opa, não é essa, é aqui. Boa noite, aqui é o Anderson de Sorocaba. Professor, eu tenho muita secreção no ouvido esquerdo. O que seria bom? Favor colocar eu e o meu irmão Cleberson para o sorteio. Anderson e Cleberson. Primeiro lugar, tira o leite da sua vida, o Anderson. E depois, é... Vê se você não tem o intestino preso, que ele costuma dar muita irritação e coceira nos ouvidos. E lave os ouvidos com frequência com água oxigenada. Água oxigenada, essa de curativo, 10 volumes. Tá? E de repente, eu até te aconselharia a fazer uma limpeza do ouvido, pelo método chamado cone chinês. Limpeza do ouvido, pelo método cone chinês. Lá no consultório eu tenho contato de um fisioterapeuta. Ele é fisioterapeuta e biomédico. E ele faz essa limpeza do cone chinês. Liga lá no consultório e pede para a secretária o telefone do cristiano fisioterapeuta. Né? Ela vai lhe dar excelente para isso aí, ok? É... Olá, professor. Professor, gostaria de saber a diferença de DHA e ômega 3. Ômega 3 é uma febre por aí. Agora, DHA é ômega 3. Porém, DHA é o top dos top dos tops de ômega 3, ok? É o super ômega 3, ok? Olá, professor Cunha. Por que quando eu tomo banho me dá uma... Ele falou caseira, mas deve ser coceira. Terrível no corpo inteiro. O que poderá ser isso que acontece? Olha, pode ser alergia ao próprio cloro da água. E também problema circulatório. Eu tinha muito isso quando era jovem. Ainda sou jovem, né? Ainda sou jovem. Mas eu tinha muito isso, sabe? Aquela coceira terrível. Fiz algumas curas do limão. Cloreto de magnésio. Foi limpando o sangue, limpando a linfa. Hoje não tenho mais isso, ok? Quem mais? Quem mais está aqui conosco? Boa noite, doutor Edomar. É a Gilda de Votorantim. Estou na escuta. Coloca meu nome. O esposo Jurandir. Gilda Jurandir. E mais Elisângela. O programa é maravilhoso. Não perco. Já estou ligada. Quem mais? É uma satisfação ouvir esse programa. Meu nome é Rose. E do meu esposo Francisco Cruz. Rose e Francisco Cruz. Por gentileza, coloca o nosso nome no sorteio. E duas perguntas. Chocolate 70% cacau. É bom para depressão? Está numa onda de novo. Já teve a sua onda e começou de novo a onda do chocolate 70%. 70% cacau. E o resto? Ah, por favor, né? O próprio cacau, ele é uma coisa boa. Mas o cacau tem um alcaloide chamado teobromina. Que ele é muito viciante. Em vez de usar chocolate, use alfarroba. Alfarroba. Que é o chocolate dos naturistas. Aí ela pergunta, açúcar mascavo é saudável? Como o alimento é? Ok? Mais uma vez, a turminha. Robson, Virginia, Samuel e Lucas. Na escuta. Robson, Virginia, Samuel e Lucas. Ok? Boa noite, doutor Edomar. Meu nome é Ivete. E o meu problema é aquelas veinhas no nariz. Tem como tratar? O nome daquilo se chama... Teleanjectasias. Olha o nome, hein? Não é de passar no pão esse negócio, não. Tá? Teleanjectasia. Você não é fumante? O fumante é muito comum ter isso. E se você já tem problema circulatório e toma anticoncepcional, também dá muito isso. Vitamina E, vitamina C, trabalha muito bem esses vazinhos. Né? E agora eu precisaria avaliar pessoalmente. Boa noite, professor Edomar Cunha. Estou na escuta. Põe meu nome. Lauro, Vanilda, Janete e Vanderlei. Quem escreve é o Francisco, ok? Quem mais está aqui? Quem mais está aqui? Oi, Edomar Cunha. Meu esposo está com a diabetes alta, o que é bom para baixar. Agora, finalzinho da tarde, eu atendi uma pessoa com diabetes e eu indiquei para essa pessoa um produto chamado Dolce Vita. Dolce Vita. Ele vem em forma de sachê, um sachê duas vezes por dia, cuidando da alimentação, já tem um efeito excelente para baixar a glicemia, acompanhado de um cloreto de magnésio, acompanhado de uma clorela, de uma vitamina D. O próprio vinagre de maçã que eu acabei de indicar, uma colher de sopa três vezes ao dia com água. O Ricardo Feiermann, do Rio Grande do Sul, não sei se ele está no Rio Grande ou em Santa Catarina hoje, dizia-lhe boa noite, professor. Eu e a Cris, a esposa dele, estamos ligados. Um abraço para os ouvintes, que são meus ex-alunos. Boa noite, professor. Tudo bem? Aqui é a Lini. Gostaria de saber o que é bom para curar unha do pé, doente com micose. Coloca, por favor, os nomes da Giovana e o Arthur. O Aline, ensopa um algodão no extrato de própolis concentrado. Ensopa um algodão no extrato de própolis concentrado. À noite, coloca em cima dessa unha, encharca a unha, faz um curativo com esse algodão molhado, deixa a noite inteira aí. Vai manchar um pouquinho a unha, depois tu lava bem de manhã. E antes de sair, unta essa unha e, se puder, mais umas duas vezes durante o dia, unta ela com óleo de copaíba. Uma semana, duas, foi embora essa micose, esse fungo. Ok? Bom, gente, e o povo está aqui me cobrando. O povo quer saber qual é o assunto de hoje à noite. Bem, vamos lá. Quem está aqui me acompanhando, vamos lá. Muito interessante. Tem gente que já viu a proposta, está esperando. Carlos Castanheira, lá do Rio Grande do Sul, boa noite, abraço com saúde. Tânia dos Santos, boa noite, coloca meu nome no sorteio. Tânia dos Santos, deve ser daqui da região. O pessoal daqui da região de Sorocaba, Indaiatuba, Votorantim, as cidades próximas, que podem vir a Sorocaba no meu consultório, concorrem a uma avaliação da sua saúde através da iridologia. No final do programa, Marcelo Rocha, lá em... Aonde? Rondonópolis, acho que é, né? Mato Grosso. Um abraço. Laudiceia Pereira. A Maria Assis escreveu. Maria Madalena de Sorocaba. Põe meu nome e do meu esposo no sorteio. João Carlos. Maria Madalena e João Carlos. Quem mais? Sandra Nocete, acompanhando a gente. Rodrigo Matucci, a Bibi. Boa noite, professor. O que é bom para triglicerídeos? Fiz exames e deu um pouco alterado. O resto está tudo ok. Bate três colheres de sopa de lecitina granulada num copo de suco de laranja e uma fatia de berinjela. Bate pela manhã e toma tudo em jejum. Ok? Boa noite, professor. Infecção no dente. O que me indica? Ah, tem que tratar lá no dentista. Mas agora, para te aliviar, rale cebola bem miudinho. Coloca na boca e segura em cima desse dente que está incomodando. Vai analgesizar. Será que eu falei certo? Vai tirar a dor, vai desinflamar e você vai dormir bem. Ok? Sônia Fraga, querida, lá de Mariana, Minas Gerais. Boa noite, amiga. Vamos ao assunto de hoje à noite, gente? O assunto de hoje é quente, hein? O assunto de hoje interessa muito aos homens, mas às mulheres também. Se não cuidar bem do homem, a mulher vai ter problema. Hoje eu quero falar sobre disfunção hormonal masculina. A gente tem falado muito para as mulheres e grande parte do meu público é feminino. Mas nós temos muitos homens que nos acompanham. E eu quero falar um pouquinho hoje à noite sobre a queda, a diminuição do hormônio testosterona no nosso corpo como homens. A partir dos 40 anos, meu amigo que me acompanha nessa noite, é natural, eu não sei se a palavra correta é natural, é comum, vamos dizer, apresentar um quadro de queda no teu hormônio testosterona. A mulher também tem testosterona, mas bem pouquinho. Testosterona é o hormônio essencialmente masculino, ok? E o que acontece com o nosso corpo quando a testosterona entra em decadência? Alguns sintomas de que a testosterona já está em baixa no teu corpo. começa a ter fraqueza muscular e perda da massa muscular. E ao mesmo tempo é comum, não é obrigatório, mas é comum, aumento da gordura corporal. Por isso que as pessoas dizem que depois do 40 começa o quê? Dizem que a vida começa aos 40, mas não diz o quê que começa, né? Começa o quê? A barriguinha, o acúmulo de peso no centro do corpo, a canseira, a fraqueza, a flacidez muscular, se a testosterona estiver em baixa, pode acontecer, meu amigo, diminuição do teu rendimento mental. Uma certa apatia. Você começa a ficar com dificuldade de entender as coisas, de aprender, de captar a mensagem. Começa a ficar meio lerdo, apático. Se a testosterona, meu amigo, que está me ouvindo nessa noite, dos 40 para cima, se a testosterona estiver em baixa no seu corpo, você vai ter menos ou menor disposição para atividades físicas. Vai viver meio cansadão. De repente, você não vai dizer que está cansado, mas não tem disposição. Por exemplo, se você ainda tem criança pequena, é, eu tenho uma pequena de 5 anos, e eu estou com 54 anos. Então, se você tem criança pequena, ou netos, né, netos, você já não tem mais, é, pique, disposição, não consegue acompanhar os seus filhinhos, seus netos. Eles querem folia, eles querem brincar com você, e você já, você já está entregue. Se a testosterona está baixa, pode ocorrer alterações no humor. É o que a gente diz que é o sintoma equivalente ao sintoma da mulher, ocorre no homem, a andropausa. E aí você fica estressado facilmente, você fica com irritabilidade facilmente. Se a testosterona está baixa em você, eu sei, tu quer que eu fale disso aqui agora? Começa a cair a tua libido, o teu desejo sexual. Interessante, hein? Isso acontece com mulher também. Às vezes, a mulher tem desinteresse sexual. Nós já falamos isso no passado aqui. Ela tem falta de libido, por também falta de um pouquinho de testosterona. Mas no homem, se é muito comum, começa a diminuir a testosterona, começa a cair a libido sexual, e também começa a cair a potência sexual masculina. Vêm os problemas de falta de desejo, de falta de ereção no ato sexual, e aí começa uma longa história. Te deixa para baixo, a tua autoestima lá embaixo. Não é mesmo? Mas eu quero te falar agora, rapidamente, de algumas coisinhas que podem contribuir para a queda da testosterona no teu corpo. Coisas que você nem desconfia, que podem contribuir para diminuir o teu nível de testosterona. Anote aí. Uma palavra muito usada em nosso meio hoje, no meio científico, né? Na área natureba, são os chamados xenoestrogênios. Você já ouviu falar nisso? Com letra X. Xenoestrogênios, ou xenoestrogênios, são substâncias químicas produzidas pelo homem, que desrespeita a natureza. E elas estão por todos os lados. Esses químicos recebem justamente esse nome porque são quase iguais ao estrogênio feminino, hormônio da mulher. Então a gente chama de xenoestrógenos. e esse estrogênio, o hormônio feminino, a gente diz que esses químicos são feminilizantes. Começam a afetar a virilidade do homem. É. Começa a afetar a virilidade do homem. Eu tenho um amigo em Porto Alegre que ele disse, olha, eu andava usando umas coisas aí, diz ele, e eu senti que isso começou a mexer comigo. E eu já estava, disse ele, olha só, eu estava assim muito encantado com roupa rosa, com roupa cordeirosa. Eu estava assim, sabe, me achando tão bem com roupa cordeirosa. Hoje, quer dizer que isso não tem nada a ver, né? Mas no passado era assim, roupa rosa é o quê? É para a menina, não é mesmo? Azul, branco, preto, é para o homem, mas a rosa, né? Agora, o que que pode estar acontecendo? Existem esses xenoestrógenos que nós chamamos de disruptores hormonais. Olha só, disruptores hormonais. E sabe onde eles estão muitas vezes? nos fertilizantes, nos fertilizantes, nos herbicidas, nos pesticidas colocados na lavoura, e em muitos outros produtos, por exemplo, derivados de petróleo, você sabia que os recipientes plásticos, o plástico hoje domina as nossas casas, a cozinha. Eu lembro do tempo que que o óleo era em lata. Você lembra disso? O óleo vinha em lata. O refrigerante, a própria água mineral, vinha em garrafa de vidro, a cerveja também, em vidro. E depois, começou a onda dos plásticos. Então, muitos plásticos, eles têm substâncias que são disruptores hormonais. Imagina esses plásticos de baixa categoria que tu coloca, por exemplo, eles em aquecimento no micro-ondas. Isso é terrível. Até naqueles recibos de banco, quando tu vai lá e sai da máquina um recibinho e se tu deixar ele muito tempo guardado, o que acontece com ele? Ele começa a perder a tinta. Naqueles recibinhos ali pode ter xenoestrógenos. Em alguns cosméticos. E hoje, atenção homens, até nas latinhas de cerveja e refrigerante, pode ter xenoestrógenos e que pode afetar a tua virilidade, pode afetar a tua, o teu nível de testosterona e afetar a tua vida sexual. Nós levamos uma vida artificial. Não dá pra te dizer é isto ou aquilo, é tudo. Eu sou vegetariano? E quanta verdura com agrotóxido eu devo comer? Na medida do possível, eu vou atrás dos orgânicos. Eu tenho estimulado as pessoas a buscar os orgânicos. ali na Dona Josefa, no seu Werner, eles têm ali naquela ruazinha do lado do Hotel Royal, ali que desce, a primeira ruazinha que desce da Álvaro Soares, que vai sair lá na avenida, na avenida, como é que é a avenida do shopping? Na Afonso Vergueira, aquela rua bem apertadinha. Terceira casa à direita ali, eles vendem ou vendem orgânicos, eles também estão na feira, na feira lá no Chico Mendes, no sábado, né? Vai atrás de verduras orgânicas, porque os agrotóxicos têm muito desses disruptores hormonais. Tem hora que não dá para evitar. Porque tu está viajando, né? Tu come aonde? Aí tu tem que buscar na natureza algumas saídas. Você sabia que existe uma substância vegetal? Hoje ela é sintetizada, aliás, ela é concentrada em cápsula, eu mando manipular aqui na farmácia de manipulação. O nome da substância é indol-3-carbinol. ajuda a varrer esses químicos feminilizantes para fora do seu corpo? Ô, professor, onde é que tem isso? Onde é que tem indol-3-carbinol? Na família das crucíferas, especialmente no brócolis cru, na folha do brócolis, no talo do brócolis, na flor do brócolis, eu gosto daquele brócolis caipira, não o chinês, o japonês, aquele brócolis que vem bastante folha. Só que o brócolis tem que ser usado cru e muito bem triturado, muito bem mastigado para acontecer uma ativação enzimática nele e aí você liberar essa substância indol-3-carbinol. Eu uso muito ela contra o câncer. E o indol-3-carbinol ele ajuda a varrer esses químicos feminilizantes do nosso corpo. Então esse composto ativa a ação de enzimas detoxificantes que ajudam o corpo a se livrar dessas substâncias químicas indesejadas. couve agrião repolho jabanete couve chinesa né aquela faz tempo que eu não vejo hein aquela couvezinha de bruxelas que dá aqueles mini repolhozinhos tá a alimentação moderna é muito rica em hormônio feminino você sabia disso? a alimentação moderna ela é cheia de hormônio feminino que é o que eles usam pra engordar eles dizem que não que não ah esse cara tá falando que não sabe eu sei do que tô falando os trabalhos científicos atestam que existe hormônios nas carnes hoje a moda é o frango a pessoa pergunta pra mim mas nem o frango o frango é o pior eu digo ovos de granja e agora eu vou te assustar não é o objetivo não é o objetivo você sabia vou te falar de uma fonte onde tem hoje bastante contaminação por hormônios femininos olha só vou ler pra você uma reportagem da Folha de São Paulo de bastante tempo atrás de 9 de dezembro de 2006 olha só 9 de dezembro de 2006 estudo acha hormônio sexual em água 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 de torneira na região de Campinas bem perto de nós aqui olha o que que dizia a reportagem na época estudo da Unicamp olha aqui sobre a qualidade da água para consumo e de rios da região metropolitana de Curitiba onde vivem na época cerca de 2 milhões e meio de pessoas revela a presença de hormônios sexuais e de compostos derivados de outros produtos farmacêuticos e industriais algumas dessas substâncias diz a reportagem podem interferir na saúde humana ao alterar o funcionamento de glândulas do corpo no entanto não há estudos que indiquem quais problemas podem ser causados pela ingestão crônica dessa substância o que que é ingestão crônica tu tomar água 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 da torneira torneral todo dia faz o alimento com essa água toma essa água ah mas eu tenho filtro o filtro filtro cloro o filtro pode filtrar bactérias mas esses agentes químicos ficarão presentes na água olha o que que dizia a pesquisa coletou durante 4 anos amostra de água bruta e também da água potável na bacia do rio Atibaia e o principal manancial da região que abastece cerca de 92% de campinas o monitoramento da substância na água foi feito para 21 compostos 6 hormônios sexuais 4 esteroides derivados do colesterol 5 produto farmacêutico e 6 produtos industriais na água potável na potável de tomar foram encontrados foram identificados progesterona hormônio sexual feminino até cafeína bem como colesterol e os hormônios estradiol e etil etinil estradiol além de composto usado em remédios e na indústria os fármacos a substância química como remédio detectado na água são muito utilizados como analgésico anti-inflamatório e antitérmico diz que na água bruta tinha mais disso do que na água potável e aí o que mais olha só os compostos identificados não deveriam estar presente na água consumida pela população contudo não há uma legislação que fixe níveis tolerados para essa substância algumas como a cafeína foram encontradas em concentração até mil vezes maior do que em outros países europeus hein eu podia continuar lendo essa reportagem mas essa é de 2006 agora vou ler uma reportagem rapidinho aqui pra você da BBC Brasil de 2014 olha o que que acontece tá olha o que que acontece remédios na natureza faz peixes machos ficarem femininos hein gente hein nós seres humanos tomamos paracetamol é eu não tomo né pra dor de cabeça contraceptivo para evitar a gravidez prosaque pra depressão e daí e onde que vai os resíduos diz aqui da reportagem depois que você tomou esse remédio o corpo humano elimina muito dos medicamentos que ingerimos através da urina a urina vai pro esgoto e depois vai atravessar um sistema imperfeito de purificação os resíduos desembocam nos rios que alimentam o planeta embora as concentrações de droga na água sejam baixas as consequências desta para os ecossistemas não deixam de ser preocupante desde peixes machos que adquirem características femininas até aves selvajos que perdem a vontade de comer além de populações inteiras de peixes e outros organismos aquáticos dizimado estão desaparecendo não há mais reprodução na natureza muitos peixes estão ficando estériis outros animais estériis por influência desses hormônios que vai para a água vai para os rios do anticoncepcional né dos remédios que as mulheres tomam tudo isso tem efeito e daí meu amigo e agora antes de terminar rapidinho uma outra coisa que contribui para a queda da tua testosterona da tua virilidade o estresse como eu tenho examinado homens estressados estressados e aí eu vejo marca daqui e dali eu não quero falar direto para eles mas eu começo devagarinho sabe eu vou como diz o ditado comendo pelas beiradas eu não quero não quero se assustar mas aí eu vou indo e digo olha aqui tem um sinalzinho já na toalha sexual o que? o que? o que que tem aí? o cara trabalha para sustentar a casa para criar filho para manter o casamento para cuidar da saúde e aí o cara fica num estresse né num estresse e esse estresse pode ser o ladrão da sua masculinidade por quê? porque o estresse altera a produção de dois hormônios importantes a prolactina e o cortisol homem com prolactina aumentada o que que acontece? o aumento nos níveis da prolactina no corpo é responsável por nada menos do que 70 a 80% das falhas de ereção nos homens e o cortisol que é o hormônio do estresse diminui os níveis de testosterona de imediato e se você tiver acima do peso o excesso de peso também vai provocar queda de testosterona os baixos níveis de testosterona no corpo favorece a perda de músculo como eu disse no início e o desenvolvimento da gordura abdominal só que com o aumento da gordura há uma elevação nos níveis de uma enzima chamada aromatase e esta enzima literalmente transforma testosterona masculina em estrógeno feminino diminuindo o hormônio masculino no corpo e aí professor rapidinho o senhor já vai terminar o programa o que existe de solução para a diminuição da testosterona vamos lá alimentação mais natural possível vai atrás do orgânico meu amigo minha amiga vai atrás hoje eu indiquei para uma pessoa com câncer em São Paulo vai atrás das feiras orgânicas vai atrás do orgânico diminua acentuadamente a ingestão de carboidratos simples de doces de trigo sabe de carboidrato de pão de comida rápida de batatas aumente a ingestão de boas proteínas e boas gorduras entre num programinha de controle do estresse onde você vai parar com essa cabeça eu tenho dito para as pessoas onde você vai parar com essa cabeça e aí depois a gente tem a suplementação eu costumo indicar uma combinação de extrato concentrado de tríbulos terrestres com crisina tríbulos terrestres com crisina crisina é um aminoácido e ajuda a bloquear essa aromatase e aí pode elevar o teu nível de testosterona agora meu amigo se você está cansadão se você está desanimado se você já não está mais dando conta do recado vou fechar o assunto de hoje à noite com três produtos se você tomar a tua vida terá a tua vida sexual terá sido uma antes e outra depois desses três produtos anote aí magnus magnus o segundo produto homo h-o-m-o homo e o terceiro produto power maker ah você não vai se conhecer ok você não vai se conhecer não vai ter mais canseira desânimo sabe você vai estar sempre pronto beleza eu queria ter tempo para a gente espichar esse assunto tinha muitos detalhes que eu queria falar né imagina gente água contaminada por hormônio você já tinha pensado nisso nem imaginava então vamos tomar água de birá a água de birá é pura não passa por isso a água de birá não passa por isso gente a água de birá tu coloca ela por exemplo nesses recipientes ela não deixa resíduo nenhum as outras águas a gente coloca cada vez que troca a bombona ali o galão tem sujeira dentro essa não tem sujeira não precisa de filtro e ainda a água de birá aqui da região né do da distribuidora San Román ah essa tem um cuidado mais especial ainda eles são chatinhos são chatinhos não aceitam qualquer galão 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 sujo galão amassado galão riscado galão velho galão vencido não então você é orientado a não deixar o galão no sol eles não transportam o galão no sol eles tem um cuidado todo especial você tem que continuar esse cuidado na tua casa para depois você continuar recebendo água bem cuidada é um começo eu queria ver água de birá sabe aonde com essa com esse cuidado na cozinha das pessoas o ideal é que fosse né na cozinha quem sabe a gente chega lá ainda enquanto isso vamos beber água 3033 1525 é o telefone da água de birá aqui de sorocaba e região 15 né 015 3033 1525 ou whatsapp 991 25 4002 passa lá na loja da água de birá eles tem água de birá eles tem o suco cranberry hoje eu indiquei para uma pessoa vir buscar na água de birá lá na loja deles ela disse ah eu vou passar ali perto da rodoviária e ver se tem né a senhora estava reclamando que estava ardendo demais a urina eu disse vai lá comprar o suco cranberry vai lá usar o goji berry né é vai lá usar o vinagre de maçã o óleo de coco o suco de laranja natural aquele suco que não amarga no final um suco delicioso suco life suco de laranja life tá e o povo de capão bonito usa água de birá com o seu osvaldo 99719 6300 vou hidratar minhas cordas vocais depois de uma linda mensagem musical eu acho que deve ter muita mensagem ou os homens estão bem quietinho não vou dar mancada sabe não vou nem perguntar nada hoje mais mas eu não posso esquecer desse tribulus terrestre não posso esquecer dessa como é que é dessa crisina eu não posso esquecer desse como é que é desse trio magnus homo e power maker não posso esquecer eu vou disfarçar vou dar uma saidinha aqui e vou anotar no meu celular não vai nem anotar perto da família da mancada que tá interessado pelo assunto é mas você tá precisando meu amigo já voltamos tchau 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 professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas, aqui pela novamensagem.com.br. Vamos às mensagens, vamos ver quem que já deixou mensagem aqui para nós. Boa noite, professor Edomar. E a Marlene, que falou com o senhor agora há pouco, coloca o nome de Geni Francisca. Então, nós já tínhamos colocado a Marlene, agora ela pede a Geni Francisca. Vamos lá, rapidinho. Muitas mensagens, ok? Boa noite, professor. Estou na escuta aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A programação está ótima. Aprendo muito com esse programa. Abraço. Querida Terezinha Cardoso. Maravilha, né? Quem mais? Boa noite, professor. Por gentileza, coloca meu nome do meu esposo. Fábio. E dos meus filhos, é Wendryl. É W-E. Wendryl. Wendryl e Marilyn. Marilyn. Fazia dias, né? Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana. Muita coisa mudou na minha vida depois que comecei a escutar seu programa. Comecei a tomar o vinagre de maçã, o cloreto e magnésio, muitas outras recomendações. Só tenho que agradecer, pois tinha muita dor, fibromialgia, tendinite, coluna. Agora estou me sentindo muito bem e compartilho para todos os amigos do Facebook o seu programa. tá? Ela pediu para colocar o filho Wendryl e a Marilyn e o esposo Fábio, mas eu não estou lembrado como é o nome dela. Para aí. Para aí. Quem que é? Quem que é? Só um momentinho. Ah, por favor, tem que colocar sempre o nome, porque eu não lembro do nome. É muita coisa na minha cabeça, não dá para lembrar o nome de todo mundo. Coloque o nome aí embaixo, por favor, para eu lembrar depois, tá? Vamos lá. Boa noite, professor. Coloque o nome da Débora, minha esposa, no sorteio. É o Anselmo, lá de Indaiatuba. Um abraço para o povo de Indaiatuba. Mande também um abraço para o Santista e a Dona Zilda. Ah, que falou agora há pouco e diz que é vizinho dele, né? Quem mais? Boa noite, professor. Médica me encaminhou para a retirada do útero e disse que tenho HPV. Isso tem cura? Por favor, não quero me identificar, mas gostaria que colocasse meu nome no sorteio. Estou tomando cloreto e fiz a cura do limão uns dois meses. Tudo bem. Então vamos colocar, né? Paciente ouvinte não identificada. Tá? Interrogação aqui, ok? Eu sei depois quem é, eu te mando daí uma mensagem, ok? Olha, antes de fazer isso, passe no consultório. Se não for sorteada, marque uma avaliação. Trinta e três, vinte e seis, dezessete, quatro, sete. Já livramos muita gente da cirurgia. Tem esperança, sim. Boa noite. Estou atenta esperando o assunto da noite. Amo ouvir esse maravilhoso programa. Já faz parte da minha vida. Quem que é a pessoa que escreve? Novamente... Ah, é a Dona Lloyd. Valeu, Dona Lloyd, né? Quem mais que está aqui conosco? Boa noite, professor. Posso mandar manipular clorela na Criarte Farma? Não. Eles lá já sabem que eu não sou a favor de manipular clorela. Clorela tem que ser comprimido e importado pronto. E ela pede para colocar o nome de Aparecida e Ismael. Se você for lá na Criarte pedir para manipular clorela a pedido do professor Edomar e eles vão te dizer. Mas ele não recomenda isso. Boa noite, professor. Estou na escuta. Vejo as pessoas perguntando o que é bom para insônia. Eu vou perguntar o que é bom para dormir menos, porque eu durmo a noite toda e durante o dia tenho muito sono. Maria Aparecida. Maria Aparecida. Anote aí, Maria Aparecida. Magnus para a senhora também. Um sachê de manhã e o outro à tarde de Magnus e mais um sachê de Power Maker por dia. Regula homens e mulheres. Ok? Magnus e Power Maker para a senhora. Boa noite, professor. Satisfação estar ouvindo. Gostaríamos de participar do sorteio. Jasson. O Jasson Júnior, filho. Né? Que é o filho. E também é o sogro Francisco. Estão ali no pé do rádio. Jasson, Jasson Júnior e o Francisco, o sogro. O Denis pede para colocar Antônia Raquel, Laodiceia e a Bianca. E aí ele pergunta uma forma de usar a farinha de banana verde. Eu gosto de usar em cima das frutas. Em cima do mamão, em cima das frutas doces, picadas. É uma delícia. Boa noite, professora. Estou ouvindo o programa. Hoje coloco meu nome no sorteio. Olinda de Capão Bonito. Um abraço para o povo de Capão Bonito. A Marcília escreve e pede para colocar o nome de Nelly, Nelly, Sueli, Valdete, Joana e Vicente. Boa noite. É a Patrícia do Jardim Betânia. Estou ligada no programa. Tenho problemas variados. Acredito no poder do seu tratamento. Põe meu nome no sorteio, por favor. Márcio Brito. E eu estou passando exatamente o assunto de hoje. Ajuda eu, doutor. Pronto. Márcio Brito está aí, né? Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio. Maria Aparecida Winkler. Maria Aparecida Winkler. Tem várias Maria Aparecida. Então tem que identificar. Maria Aparecida Winkler. A Jaqueline pede para colocar a turminha. Vamos lá? William. Alex. Marco. Simone. Ivelize. E o Francisco. Rapidinho. Oi, Edomar. Sempre prestigio o seu programa. Gosto muito. Pode colocar meu nome no sorteio? Sandra Panebianque. Sandra Panebianque. Maravilha. Prazer. Oi, boa noite. Tudo bem? Estamos na escuta. Coloca nosso nome no sorteio. A Thelma. Argentino. Thelma, Carlos Eduardo, o Eduardo, mais a Fátima e a Aparecida. Outra Aparecida. Então é Thelma, Carlos Eduardo, Eduardo, Fátima e Aparecida. Boa noite. Quem sabe hoje eu consigo ser sorteada? A Laodiceia Furquim, a Michele Furquim e a Isadora. Laodiceia, Michele e Isadora. Boa noite, professor Edomar. Família toda em tratamento. Muito bom. E a Cássia, é a Cássia de Criciúma. Pois, professor Edomar, e quem não tem essa água de birá, fazer como? Procure as melhores aí da sua região, minha amiga. Pelo mínimo, mais alcalina possível. Quanto mais acima de 7, o pH que está escrito no rótulo, a de birá tem 10.15. É a top. Tatiane. Tatiane, da Vila Carvalho. Gostaria que você repetisse sobre a micose na unha do pé, no dedão. Então, o que que é? Ensopar o algodão no extrato de própolis e deixar a noite inteira com um esparadrapo, um curativo em cima. De manhã, lava bem, tira aquela nódoa da unha e aí coloca óleo de copaíba duas, três vezes por dia. Professor, onde encontrar esses três produtos? Power Make, Homo e o Magnus? Liga lá no consultório que a secretária lhe orienta. 33, 26, 17, 4, 7. 33, 26, 17, 4, 7. Boa noite, professor Edomar. O que tem a ver tireoide com testosterona? Boa noite. O que tem a ver tireoide com testosterona? Repete para que... Para testosterona... Repete o que é bom para testosterona. Ih, ele me repetiu diversas vezes aqui. Professor, onde encontra a cápsula de... Como é que é? O Indol 3 Carbinol é na manipulação. O Homo, o Magnus e o Power Make? Liga lá no consultório, tá bem? Ah, e ele diz que tem que pedir para a mulher ouvir também, que não é só para os homens, não, né? Boa noite, professor. Abisa, motoqueira, Maria Neide, pede para colocar Luciana. Vamos lá. Luciana, Fábio, Milton e Maria Sidney. Luciana, Fábio, Milton e Maria Sidney. Rapidinho. Boa noite, professor. Tudo bem? Edalina, Matilde e Simone. Edalina, Matilde e Simone. Só vou ler os nomes, não dá mais para ler nada. Já a pergunta, onde encontra o Magnus, o Power Make? Liga lá para a secretária. 33, 26, 17, 47. A pessoa que escreveu antes e diz que o tratamento mudou, mudou, tirou as dores, a fibromialgia, a tendinite, olha só, é a Joselene, vamos colocar o nome dela? Joselene. Que ela tinha escrito antes e ela não esqueceu de colocar o nome. Joselene. Boa noite, professor Edomar. Coloca meu nome no sorteio, por favor, mas não colocou o nome aqui. Quem que é? A Regina Garcia. Tá? Quem mais? Quem mais? Rapidinho para terminar. Boa noite, professor. Viu? Tomar água, admirar, dissolve pedra no rim. Verônica. Verônica no sorteio. E eu já vi pessoa eliminar pedra no rim com água de mirá. Rosana Isilda no sorteio. Rosana Isilda. A Dona Adir. Dona Adir. Tava na igreja, mas chegou e pegou a parte do programa. Vamos lá, coloca o nome da Dona Adir. Muita dor devido a gases. Como é que se resolve? A Sandra, que já escreveu. Tome chá de erva doce misturado com alfavaca. Erva doce, alfavaca. E Anis. Ok? Rapidinho. Aparecida Tomé. Não, Aparecida já colocamos. Já colocamos Aparecida Ismael. Já colocamos. Ok? Quem mais? Rapidinho. Ivan Donizete. Ivan Donizete. Acabou. Acabou. Ok? Vamos lá. E agora? Vamos pegar o... Quem mais? Só para ver quem escreveu aqui na live. Rapidinho. Olha aqui quem escreveu aqui, né? O Jorge Bortoncelo. A Sirene Guarani. Fala do flúor. Que pena que tem flúor na água. A Sônia Fraga. Professor de diminuição da libido. Câncer de próstata. A indicação é a mesma. Pode usar esses mesmos três, ô Sônia. Magnus Power Maker e o Homo, né? Vamos lá, vamos lá. Rosana Antunes pede para colocar o nome. E acabou mesmo agora. Então, vamos ao sorteio da noite. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o aplicativo. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar o número inicial. E depois o número final. E vamos lá. Primeiro sorteio de hoje à noite. Quem está me acompanhando aqui pode, né? 49. 49. Está junto com mais uma pessoa. A diva do Beto. É o Beto e a diva. Então, a diva. Foi a primeira sorteada de hoje à noite. Segundo número... 52. Perto, hein? Josué Pereira. Josué Pereira e diva. Precisam ligar amanhã. Horário comercial. Amanhã, sexta-feira, encerra mais cedo um pouquinho. É às quatro horas. Depois, segunda-feira, novamente, horário comercial. 33.26. 17.47. Ok? Ontem, eu estive em São Paulo. No dia 19 do mês que vem, abril, dia do índio, né? Dia 19, estarei novamente em São Paulo, atendendo lá na Zona Leste. Algum interessado, mande mensagem, inbox, que respondemos. Valeu? Boa noite a todos. Saúde para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.